O Ministério da Saúde lançou uma campanha para prevenir a varíola dos macacos. De acordo com o governo, o Brasil tem 3.788 casos confirmados da doença. O objetivo da campanha é orientar a população brasileira sobre as principais formas de transmissão da varíola dos macacos. São recomendações sobre como evitar o contágio, informações que explicam os sintomas e o que fazer em caso de suspeita. O conceito da campanha é varíola dos macacos, fique bem com a informação certa. O material será veiculado em TV, rádio, mídia exterior, em lugares de grande circulação de pessoas, em páginas e portais da internet e redes sociais. No caso da varíola dos macacos, a maior prevenção é a informação correta da forma de contágio dessa doença. Todas as recomendações oficiais como prevenção, sintomas e orientações para profissionais de saúde estão em uma página no portal do Ministério da Saúde disponível em gov.br barra varíola dos macacos. O mundo registra hoje 41.595 casos confirmados da doença, em 96 países, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS. Seis países são os mais afetados e correspondem a 86,89% dos casos. O Brasil é agora o terceiro país com mais casos confirmados, atrás dos Estados Unidos e da Espanha. Mas, segundo o Ministério da Saúde, temos a menor incidência por milhão de habitantes, entre os 10 países com mais casos, 16,05%. A melhor maneira de prevenir a varíola dos macacos é evitar o contato direto com pessoas infectadas ou objetos contaminados.